Olá, muito boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Minas para as eleições 2024. Segurança das urnas, combate às fake news, uso de inteligência artificial são alguns dos temas. Está comigo hoje o presidente do TRE Minas, Ramon Tassio. Estão aqui também o comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Bande Minas, Murilo Rocha. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença aqui com a gente, desembargador. Eu gostaria de começar perguntando quais são os principais desafios para essas eleições agora. Ainda há pouco eu conversava com alguns amigos e sempre essa pergunta me é feita. Quais os principais desafios? Nós estamos num quadrante de vida atual que eu digo que nós estamos numa era que para nós encontrarmos a verdade, nós temos que buscar essa verdade através do diálogo, através do consenso, através das conversas. Já houve um tempo em que as verdades, elas vinham de Deus. Deus, era a era dos deuses. Depois, com os avanços, isso aí ficou difícil de ser sustentado e o homem se vestiu de Deus. Então, a verdade, ela era muitas vezes construída pela fala de algumas pessoas que se enquadravam dentro deste contexto, para que elas pudessem fazer afirmações como se fossem afirmações dos deuses. Nessa era pós-moderna, eu posso dizer o seguinte, que as verdades, as construções aceitáveis que possam ser absorvidas pelas pessoas, são aquelas construções que brotam do diálogo, das afirmações. Nós vamos filtrar tudo isso e aí nós vamos encontrar, então, os melhores rumos, as melhores diretrizes para ser o norte da sociedade. Nessas eleições, nós temos inúmeros desafios, mas eu até dizia, aqui, inclusive, para o Orion, a vida humana, ela se perfaz de desafios. As vitórias, elas só existem porque existem confrontos, desafios. Então, nós somos tentados a vencer esses obstáculos. Mas tem muita coisa a ser enfrentada. A nossa primeira preocupação, e essa é a preocupação central de um tribunal regional eleitoral, que é o Tribunal Regional Eleitoral Mineiro, que tem toda uma história, tem toda uma construção muito bem feita. A justiça eleitoral, ela é uma justiça que data lá dos idos de 1932. É uma justiça que já tem uma história de mais de 90 anos e ela tem sempre mostrado um trabalho exemplar nesse campo. Mas, então, nós esperamos que, nessa conjuntura atual, e nós estamos nos preparando para isso já há algum tempo, porque as eleições terminam um procedimento, outro já está em avanço, elas são sequenciais. Então, nós estamos sempre nos preparando para enfrentar esses desafios. Mas, na atualidade, fala-se muito em disseminação de mentiras. É lógico que isso aí não é um assunto que surgiu hoje. A disseminação de mentiras, eu gosto de usar essa expressão, porque fala-se muito em fake news, mas eu sou um cara muito ligado ao nosso idioma. Então, eu acho até que, se a gente dissesse, a disseminação de mentiras, as enganações, eu digo que isso não é algo novo. Isso é algo que vem desde a data da invenção da imprensa lá, isso lá no século XIV. Naquela época, numa fase embrionária, existia muita difusão de boatos, de falsidades. Hoje, isso também existe, de uma forma mais sofisticada. Eu até falava com o Oiun a respeito desses dois mundos, o mundo real e esse mundo real. O mundo real é esse mundo das nuvens, o mundo real é esse mundo circundante entre nós. Bom, o senhor já participou, o senhor, como juiz, agora desembargador, mas já passou por várias comarcas e enfrentou disputas locais bastante acirradas, né? É, muito. E isso, parece que isso se propagou hoje, então, a polarização nacional, polarização política, e é um acirramento muito forte entre os opositores. Isso dificultou o trabalho da justiça eleitoral? Vai dificultar? Porque existe um discurso de ódio, além das mentiras que o senhor falou aí. Hoje, as pessoas estão muito próximas em razão dessa facilidade da comunicação virtual, digital. Qualquer acontecimento, em qualquer quadrante do mundo, em raio de segundo, ele é espalhado em todo o universo. Eu trabalhei em muitas eleições, sim, eleições locais, municipais, e essas disputas já ocorriam ali, como ocorria também a disseminação das mentiras. Então, um dos grandes enfrentamentos nossos é combater a desinformação. Se de um lado tem a desinformação, nós temos que pensar nesse contexto da bilateralidade, nesse contexto, então, dos dois lados do contraditório. Então, se tem uma desinformação, nós temos que criar mecanismos para prestar também a boa informação para combater exatamente essa desinformação, que é algo que certamente circula. Nesse ponto de criar mecanismos, a legislação eleitoral parece que ela vem sendo aperfeiçoada justamente para tentar evitar essas, vamos dizer, disseminação de mentiras e fraudes também. A gente, recorrentemente nas eleições brasileiras, tem a questão de fraudes nas cotas, para as mulheres, por exemplo. Vários candidatos aí, partidos, na verdade, criam candidaturas laranjas apenas para preencher essas cotas, enfim. E acabam elegendo os candidatos de sempre, candidatos homens. Parece que há alguma novidade aí para especificar o que se enquadraria com uma candidatura laranja, uma candidatura fraudulenta. O senhor pode falar um pouco para a gente sobre isso? Veja bem, lá nos idos de 2016, nas eleições municipais, e eu apanhei um dado e até vim para cá pensando nisso ali no carro e eu estava refletindo sobre isso. Nós tivemos cerca de 18.500 candidaturas femininas. 12,5% dessas candidatas mulheres não receberam sequer um voto, votação zerada. O direito é o seguinte, o direito ele brota desses fatos, desses fenômenos. Então, isso aí vai motivando a construção de legislações para que nós possamos, então, dimensionar ou ter regras que coibam, que não permitam essas enganações, essas ilusões. Hoje em dia, por exemplo, a legislação diz lá que tem que se ter um mínimo de 30% de participação das mulheres aí nessas campanhas eleitorais. Nós temos lá mecanismos, por exemplo, que se tiver alguma fraude em cima aí, dessa obrigatoriedade, dessa participação feminina, nós vamos invalidar a eleição ocorrida, invalidar a votação obtida pelo partido. Por exemplo, como que eu vou detectar isso? E nós trabalhamos aí no dia a dia, muitas vezes julgando esses fatos que acontecem. Se, por exemplo, tiver lá essa mulher só laranja, ela não receber nenhum voto ou receber uma votação inexpressiva, isso aí vai ser motivo para anular a votação obtida lá pelo partido que ela o entrega. Se nós não tivermos uma comprovação de que tenha sido destinado recursos suficientes para a campanha dessa mulher de forma igual a todos, isso aí vai motivar também. Seja critérios mais objetivos agora. Critérios, é. Nós estamos tentando isso. A legislação, ela sempre tenta criar essas diretrizes para evitar esses engordos. Por exemplo, se não tiver alguma campanha feita em prol dessa mulher, em benefício próprio, isso aí também é motivo para a anulação daquela votação. Enfim, existem mecanismos e mais mecanismos que vão permitir a invalidação de eleição ocorrida em cima dessas fraudes, desses engordos, dessas enganações. É lógico que, muitas vezes, no procedimento desenvolvido para se atingir essas escolhas, pode ser que não se consiga ainda detectar. Mas aí nós temos uma forma preventiva, mas nós temos também uma resposta depois, porque instalam-se os processos. Aí nós temos possibilidade, no processo que eu chamo de procedimento desenvolvido em contraditório, com a participação, uma decisão dessa não pode ser algo vindo da subjetividade do juiz. Ela tem que ser uma decisão, e eu falei que nós estamos num mundo do diálogo. Ela tem que ser dialogada dentro daqueles parâmetros oferecidos pela legislação. Então, é lógico que nós vamos também, se não conseguirmos detectar isso antes, vem o depois, e o depois também retira muitas candidaturas. Aliás, o TRE, o tribunal aqui em Minas Gerais, já caçou vários mandatos de vereadores em função dessa situação de não cumprir as cotas com as mulheres. Eu estou no TRE, menino, já faz um ano como vice-presidente e corrigidor, e um mês, acho que um mês hoje, que se faz que eu sou presidente. Então, eu participei de vários julgamentos. Nas eleições de 2022, eu fui o coordenador da propaganda eleitoral para essas eleições nacionais aqui no TRE Mineiro. Então, eu cheguei a enfrentar, aí vem a questão dos desafios, vários desafios ligados a essa situação. Então, enfim, nós estamos atentos, nós estamos atentos às tais da fake news e todos esses aparatos hoje que existem dentro até dessa linguagem. A inteligência artificial, por exemplo, candidatos que forem fazer uso dessa inteligência artificial. Agora tem uma mudança também. Isso tem que ser identificado. Como é que vai funcionar isso? Tem outro nome, é deepfake, né? Deepfakes. Mas isso vai ter que trazer, vai ter que ter essa informação, por exemplo, se tiver algum uso de inteligência artificial. O candidato vai ter que identificar isso na propaganda. Tem, ele é obrigado pela dimensão. Se ele usar, ele tem que dizer o que foi usado e colocar ali de forma bem clara. Não são aquelas letras minúsculas, não, né? Não, não. Ele tem que explicar tudo direitinho, por tintim, por tintim. Muita gente fala, poxa, mas a inteligência artificial é um mecanismo muito engenhoso que pode proporcionar muitas trapaças. Aí eu digo o seguinte, a inteligência artificial é uma tecnologia, é uma tecnologia que ela não é usada só por um lado. Se tem um lado que está usando esse lado do fraudador, esse tipo de artimanha, nós temos também mecanismos que possam nos dar suporte para que nós possamos rastrear essas manobras. Enfrentar tudo isso. Enfrentar, é isso. Então, o TRE, ele é um tribunal que tem uma história e aí eu conversava, inclusive, com a nossa equipe. A gente tem conversado muito sobre o que o TRE anda fazendo exatamente para cuidar desse aspecto, é uma preocupação muito grande, para que a gente proteja todo o sistema, cuide bem de todo o sistema, cuide bem do eleitor. Olha, para vocês terem uma ideia, nós temos 304 zonas eleitorais. São 853 municípios, todos com eleições municipais. Mas nós temos 304 zonas com 304 juízes presentes nessas zonas eleitorais. Nós temos cerca aí de 56 mil sessões eleitorais. Eu estou dando um valor aproximado. Não estou dando assim, dito. É entre 56 e 57. Nós temos 56 mil urnas eleitorais. Nós temos cerca de quase 11 mil locais de votações. Então, nós estamos ainda fazendo um trabalho em cima de tudo isso aí, em cima de todas essas peculiaridades, para que nós consigamos proporcionar aí resultados aceitáveis, resultados que permitam dar aquele respaldo que todos esperam dentro de uma democracia, ou seja, legitimidade das pessoas que sejam eleitas. Então, nós temos aí conversado, dialogado com todas as instituições, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, enfim, com a Assembleia, com Prefeituras, de modo que nós estamos construindo todo um aparato para que Minas fique sempre, Minas sempre foi um estado de vanguarda no aspecto eleitoral, que Minas não perca esse pioneirismo. Ainda ontem eu conversava com um dos meus funcionários de apoio aí e eu preocupado com a condição do eleitor, acessibilidade do eleitor a esses locais de votação. O que nós fizemos? Nós temos, sim, em todas as sessões eleitorais, um coordenador de acessibilidade, uma pessoa para orientar, às vezes o eleitor tem alguma deficiência, mas tem alguém ali para orientar. Olha, essa sessão aqui é uma sessão dotada de uma possibilidade dele votar nela. Tem uma acessibilidade, um acesso... Mais inclusiva, né? Inclusiva, né? Então a gente preocupa demais com isso porque costumo até dizer que nós temos que preocupar muito com aquilo que o país, que a nação faz para as pessoas. Então ele não pode fazer algo diferente, porque aí o direito não pode ser diferente para as pessoas. A gente tem que procurar possibilitar uma construção igual, o mesmo direito para todos. Aí eu ainda digo até o seguinte, o dia que a sua nação não fizer algo por uma parcela menos importante da sua população, um dia também ele pode virar as costas para você. Então eu sempre tenho essa preocupação gigante no meu EEC, na minha diretriz de trabalho. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e o Entrevista Coletiva volta daqui a pouquinho, em instantes, já já. Estamos de volta com o Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre o trabalho do TRE de Minas nas eleições 2024. Orion Teixeira já tem uma pergunta pronta, né? Muito bem. Presidente, o que sempre caracterizou a justiça eleitoral é a agilidade dela em decidir, ao contrário de outras esferas do judiciário, não é assim? Agora, é importante que a eleição é muito curta. O mais importante, então, é que a justiça eleitoral decida durante as eleições e não depois que o resultado já foi homologado. Eu vou, então, resgatar aquilo que eu disse antes. Eu disse antes que nós tínhamos mecanismos de prevenção e de repressão. Então, medidas com a propaganda irregular, com ilicitudes, nós temos, então, aparatos na nossa legislação que possibilitam essa coação, inibição, adoção de medidas instantâneas, índices mesmo do resultado. Essa é a regra, essa é a constância. Porque a justiça eleitoral, como você mesmo afirmou, a justiça eleitoral é aquela justiça que os tempos são todos cronometrados. Mas, uma ou outra situação, aí é UTI, CTI, exceção, pode ser que não se consiga detectar antes. Mas, se detectada depois, e aí, vem as denúncias, porque nem tudo você consegue cercar. Aliás, o sonho do homem, o sonho do positivismo, era ter essa perfeição matemática. Mas, nós somos seres falíveis, seres em construções, seres inacabados, não perfeitos. Muitas vezes, nós não conseguimos atingir. E o positivismo falhou por isso. E a inteligência artificial também falha por isso. Por quê? Porque ela não é dotada de sentimento e de razão. Isso é próprio nosso. Existe perfeição. A máquina nunca vai ser perfeita. Até se fala. Eu tenho visto pesquisas aí. Eu vou te responder mais ainda. Existem pesquisas, por exemplo, com a Anadina Marca, que realçam a possibilidade de detectar o tempo de vida da pessoa, com a margem de acerto de 78%. Isso está na inteligência artificial. Por exemplo, eu vi até uma outra aí falando da possibilidade de se conversar com os mortos. Também são pesquisas, com a margem já grande aí de acerto. Mas, então, Orion, o que eu digo é o seguinte. A justiça eleitoral, ela está sendo toda, não é da agora? São 92 anos de justiça eleitoral. Ela, nesse tempo todo, tem trabalhado exatamente em buscar expertise para sempre e sempre colocar ela numa condição de apresentar aquele resultado dentro de um quadrante razoável, aceitável, sem vícios, sem defeitos, anunciando resultados, não resultados bombas, resultados surpresas, mas dentro daquela legalidade que é fiscalizada. Porque todas as possibilidades de fiscalização, e eu digo isso, inclusive, em cima das urnas eletrônicas, tem muita gente que diz, ah, e tal, vamos voltar à cultura do papel. Eu até, num certo ponto, eu entendo. Porque o papel é algo que surgiu em 150 ou 105, 105 depois de Cristo. Tem que dizer, é algo de, bem dizer, 20 séculos. Então, para você abandonar isso aí, tem muita gente que tem essa idolatria pelo papel. Mas, o que acontece? Ainda mais com a pandemia. O mundo evoluiu demais. Eu acho que nós adiantamos o relógio, conversando aí com essa turma do Silício, com cerca de uns 50 anos. Então, o mundo todo já está movimentado fora do papel. Então, o que acontece? Não tem como mais a gente conservar essa adoração em cima do papel. Um outro dia, um eleitor aí me perguntou, Ramon, por que não entrega, então, o extratozinho daquilo que eu votei no papel? Eu falei, mas o voto é sigiloso. Como é que eu vou te dar um extrato, que você votou em fulano, em beltrano, para provar o seu voto? Ah, impossível, isso não tem como. Agora, doutor Ramon, só te interromper, aproveitando essa questão da urna, uma questão bem específica, que aqui em Belo Horizonte, na eleição deste ano, a gente vai ter uma, vou dizer, uma novidade, e que talvez o eleitor não está tão informado, que ele vai votar para prefeito, vai votar para vereador, e vai votar sobre a bandeira de Belo Horizonte. É uma coisa, como é que a justiça, o TRE vai trabalhar essa divulgação, como é que, há uma campanha para isso, como é que vai se fazer? Porque, assim, por mais que a mídia fale, tem muita gente que está completamente, vai tomar um susto, na hora que vê aquilo, os funcionários, os mesários, vão estar orientados para falar. Isso é uma possibilidade legal. É isso aí, a criação legal em Belo Horizonte. Nós vamos ter, de fato, esse questionamento para o eleitor. Vamos escolher a bandeira. Mas nós temos feito também, isso aí será feito mais ainda, um trabalho enorme de divulgação. E essa divulgação, todas as formas de possibilidade de expandir o conhecimento desse assunto para o eleitorado, de um modo geral, o TRE tem uma preocupação enorme. Vamos, inclusive, contar muito com o trabalho de vocês em cima desse aspecto. Mas de modo que... Já tivemos experiências outras também, eleições, alguns assuntos tiveram que circular também juntamente, com o plebiscito, etc. De modo que essa campanha de esclarecimento, ela vai ser feita de uma forma que nós vamos, seguramente, tentar deixar o eleitor esclarecido sobre a temática. Se muda a nossa bandeira, não é, presidente? Isso. Isso aí é o povo que vai escolher. Além disso, a justiça eleitoral e a democracia foram muito, têm sido muito atacadas, as urnas eletrônicas também, até mais para quem perde, em mente, uma eleição. Agora, como é que o senhor pretende lidar com isso, com esses discursos discriminatórios, discursos de ódio, a defesa que tem que ser feita da justiça eleitoral e da democracia? A própria justiça eleitoral, não é, muito questionada. Exatamente. Veja bem, eu estava falando da cultura do papel. Não tem nada mais em cima de papel, né? Hoje em dia, você não assina nem cheque, nem nota premissória, acabou isso. Tudo circulando aí no meio online, no meio digital. As urnas eletrônicas, aquela testagem dela é feita um ano, antes, com a possibilidade de uma fiscalização ampla por todos os interessados. Por todos. No dia das eleições, no dia anterior, é feito também um teste de autenticidade e de integridade dessas urnas eletrônicas, com participação ampla. Os advogados, os partidos, enfim, de todo mundo. E os resultados também, aí vem o pós, que eu te falei, tem um antes e o pós. Os resultados também são todos abertos nos termos da legislação para as pessoas questionarem, recorrerem. Eu apurei muitas eleições no papel e não tinha nem tanta possibilidade como se tem hoje de questionamentos, até porque hoje nós vivemos, e eu chamo isso, de fase em que manda não o discurso da autoridade. Hoje, o que manda no mundo é a autoridade do discurso. Se eu não tiver justificação, motivação suficiente para sustentar algo que eu entendo como verdadeiro, algo que eu entenda que deva ser o adequado, então o meu discurso é um discurso furado. É isso. Desembargador, muito obrigada pela participação aqui com a gente, na entrevista coletiva deste sábado. Foi um prazer. Murilo, Orion, muito obrigada. Obrigado, boa noite. A gente vai ficando por aqui. E nós voltamos no próximo sábado. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí